Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Fazem poucos dias desde que a gente teve o primeiro grande Exposed na BioWare e na EA pelos vazamentos dos dados de Anthem. O jornalista da Kotaku, Jason Schreier, fez um grande artigo baseado na reportagem da investigação que ele fez sobre o que aconteceu com o Anthem. A investigação, com mais de 11 mil palavras no artigo dele, acabou mostrando o podre e as mentiras que estavam rolando em Anthem. Desde a questão de que o jogo estava há 6 anos sendo feito, mas ele só foi feito na verdade em pouquíssimos meses. Questão de depressão, ansiedade, produtores que foram maltratados, ignorados, demitidos. E além das demissões em massa, a gente teve a mentira de que o trailer da E3 nunca foi uma verdade. Aquilo era tudo escriptado e o jogo foi construído a partir daquele trailer. O trailer não fazia parte do jogo. O jogo fez parte do trailer. Então, após aquelas mentiras que, por sinal, estamos cobrindo na nossa saga Anthem, que você também pode clicar no cardzinho para poder assistir completa a nossa reportagem baseada no artigo do Jason, o Jason, novamente, na última terça-feira, trouxe outro artigo, agora focando no passado e no presente de Dragon Age 4. A gente já sabe que Dragon Age 4 está sendo feito pela BioWare e pela EA. E olha só, ele fez outro vazamento de informações que, cara, parece que o jogo não está indo bem. Parece que vai ser um Anthem 2.0 com muitos problemas. E o pior, vai ser um jogo online. Não vai ser mais um jogo single player. Isso é um grande problema. E é exatamente isso que a gente vai explicar hoje. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lengador Central. E hoje é o E-White e a gente vai explicar toda essa matéria para vocês, beleza? E essa, lembrando que a gente gostaria de agradecer as pessoas que estão doando e participando da nossa campanha de conseguir um PlayStation 4 para análises de exclusivos aqui da Central. Se você quiser, você pode ajudar clicando no link na descrição e lá você vai poder doar também, beleza? Já batemos uma meta de 18% da nossa meta até o dia 26, então muito obrigado a todos vocês que estão ajudando. Bem, com a mendigagem de lado, bora então falar sobre essa reportagem aqui de novo, cara. O Jason acertou na mão e está de novo expondo todas essas mentiras que a BioWare e a EA estão tentando esconder, né, cara? É um belo trabalho dele, eu fico muito feliz por ele estar mostrando isso, por ter ido atrás, né? Porque é isso que um bom jornalista tem que fazer. Porque se ele não tivesse feito essas matérias do Anthem e agora falando sobre o Dragon Age, o desenvolvimento desses jogos, a gente nunca saberia o que estava acontecendo na BioWare. A gente, os próprios pessoas que trabalham lá, né, nunca seriam ouvidas e talvez a EA muda alguma coisa. Então é muito interessante esse trabalho dele, eu fico muito feliz que ele fez isso. E agora o Dragon Age 4 começa a dar uma preocupada com essas informações que a gente vai dar hoje pra vocês, galera, tá? Foi em 2014 que a gente teve o lançamento do Dragon Age Inquisition. Ele foi considerado o game do ano naquela época e recebeu muitos prêmios, foi aclamado pela crítica, pelos fãs. É um dos melhores games de RPG que a gente tem por aí. A questão que muitas pessoas não sabem que por trás do desenvolvimento de Dragon Age Inquisition, foi basicamente a mesma história de Anthem. Ele foi corrido, foi suado, foi um período extremamente difícil e o que rolou foi a chamada mágica BioWare. Magia da BioWare. Algo que a gente já tá falando na saga Anthem. Que é basicamente, a BioWare tem a filosofia que pode estar dando tudo errado durante todos os anos de desenvolvimento do game. Quando chegar nos meses finais, vai rolar a magia da BioWare e eles magicamente vão colocar tudo em ordem e o game vai sair bem. Eles acreditavam nisso e acreditam nisso até hoje. E era exatamente o que aconteceu em Dragon Age Inquisition. O game sofreu vários problemas porque eles tiveram que lançar em 5 plataformas, se foi PS3, PS4, Xbox One, Xbox 60, PC. Tiveram que lançar pela primeira vez um modo multijogador pra Dragon Age, uma coisa que nunca tinha rolado. Eles tiveram que trabalhar numa nova engine, que é o Frostbite Engine, o motor gráfico do Battlefield, que dá muitos problemas pra vários desenvolvedores. Então eles tiveram muitos problemas pra poder fazer Dragon Age Inquisition. E mesmo assim, o jogo foi muito bem recebido. A questão é que após esse trabalho, a equipe da BioWare se dividiu. Grande parte foi trabalhar em Anthem, uma pequena equipe foi trabalhar no Dragon Age 4 e outra equipe foi trabalhar em Mass Effect Andromeda. A equipe responsável por Dragon Age 4 sempre foi uma equipe pequena, focada justamente em criar essa história, criar esse novo mundo. De acordo com a história do Jason, que ele pegou de diversos trabalhadores da BioWare, que por sinal estão em anonimato, porque eles não podem falar legalmente sobre essas informações, eles dizem que o Dragon Age 4 ia se passar, após os períodos do Inquisition, em que você seria membro de uma gangue de espiões. E você teria que passar por várias histórias, muito focadas em decisões. Ia ser um jogo menor, em menor escala, mas mais focado em decisões. E as decisões que você tomar iam impactar violentamente o mundo. A gente está falando de missões completamente diferentes, mapas completamente diferentes, que estão mudando baseado nas suas decisões. Então ia ser uma diferença do Dragon Age anterior e dos outros games, que as decisões seriam muito mais impactantes do que a gente estava vendo anteriormente na série. Pelo menos esse era o plano original. Acabou que em 2017 o game foi reiniciado do zero. A EA mandou o jogo reiniciado, porque ela queria agora um game como serviço. Basicamente a EA está virando e falando. Os jogos que vocês forem lançar agora, eu quero que todos sejam online, ou sejam jogos que a gente pode manter como uma plataforma de serviços ao longo do tempo. Eles não querem mais um jogo single player que você vai, lança, compra e acabou. Eles querem um jogo que eles podem monetizar por anos e anos e anos. A gente tem aí um exemplo de Destiny, a gente tem o exemplo do Anthem. Eles querem jogos que eles podem ficar atualizando e cobrando dinheiro por meio de microtransação. E isso forçou eles a reiniciar o desenvolvimento de Dragon Age 4. E após isso, além desse problema da EA fazer com que o jogo começasse do zero, muitas pessoas saíram daquela equipe da BioWare para ir trabalhar em Mass Effect Andromeda. Porque Andromeda estava passando por muitos problemas em desenvolvimento. Então a pequena equipe que estava lá ficou com mais problemas ainda, porque eles estavam em número menor, tiveram que começar do zero e ainda estavam tendo que trabalhar com o motor gráfico da Frostbite. Foram muitos problemas, foram muitos problemas mesmo. E aí após o lançamento do Andromeda, a galera pensou, beleza, agora a gente pode voltar a trabalhar mais forte no Dragon Age 4. Nope. A galera que saiu de Andromeda foi diretamente para trabalhar em Anthem. E a galera que estava trabalhando em Dragon Age 4 também teve que cuidar do Anthem, porque o Anthem estava basicamente pegando fogo, cara. A situação do Anthem foi tão grave que toda a BioWare teve que trabalhar em Anthem. E não sobrou espaço para o Dragon Age 4. Ou seja, o game ficava cada vez pior em questão de desenvolvimento. Agora, o que eles estão falando é que apesar de Anthem já ter lançado, e eles ser um problema de outros estúdios da BioWare, a BioWare Austin, não a do Canadá, a BioWare secundária vai administrar a Anthem, toda a equipe vai focar em Dragon Age 4. Mas segundo relatórios recentes, o jogo está completamente diferente. E como a gente falou antes, ele vai ser um game online. Vai ter grandes aspectos online, o que vai totalmente contra Dragon Age. E a proposta da franquia, que é afinal ser um jogo single player de decisão, né cara? Não tem nada a ver. Sim cara, então, depois desse grande resumo do Lion, eu consigo citar aqui os maiores problemas, na minha opinião, que Dragon Age, agora o 4, pode sofrer. Que é basicamente o quê? A EA pediu agora para todos os jogos, a partir de 2017, serem como serviço. Então a gente já teve uma amostra aí, que foi o Anthem, que foi uma completa cagada, né? Então tipo, o jogo, um monte de problema. Então agora todos os jogos que eles querem monetizar, podem ocorrer esse tipo de problema. Também tem a questão agora da Frostbite. Então os caras vão ter que utilizar, né? Até tem nesse artigo do Jason falando que a BioWare vai utilizar os códigos que eles utilizaram em Anthem para fazer também o Dragon Age 4, para não ter que escrever de novo, né? Eles vão reutilizar. Então isso é um grande problema, porque se a gente tinha o Anthem todo cagado, qual a chance do Dragon Age 4 vir cagado também? É bem grande. Vai ter mesmos bugs, né? Mesmos problemas. Eles não estão conseguindo trabalhar com a Engine. Se eu fosse a BioWare, eu fosse a EA, eu pegava no mínimo lá uma galera lá da DICE, tá ligado? Que trabalha já com essa Engine e coloca para trabalhar junto, faz alguma coisa, velho. Porque não está dando. Os caras não estão conseguindo utilizar a Engine direito. Até no Dragon Age Inquisition, tinha muitos problemas, certo? Com a Engine. Então isso já vem há muito tempo. É uma pedra no sapato da BioWare, eu diria, que é a Frostbite. E, cara, é triste isso, porque se o jogo vai ser totalmente online, eu acho que as decisões acabaram. O jogo não vai ter decisão nenhuma. Porque como que você faz um jogo always on, focado aí no multiplayer, por exemplo, como é que você toma decisões? Não tem como. Porque você está jogando com seu amigo, aí você escolhe uma coisa e seu amigo outra, não bate, né, Lain? É um problema, cara. É um problema. Porque, olha só, são palavras do próprio desenvolvedor. A galera da BioWare está brincando que o Dragon Age 4 vai ser um Anthem com dragões. Nossa! Cara, Anthem com dragões. Tipo, o que isso tem a ver? Tipo, olha, de acordo com os desenvolvedores, eles estão no começo ainda de desenvolvimento, muita coisa pode mudar, certo? Mas o que a gente tem aqui hoje pra ver é eles estão usando os mesmos códigos do Anthem, estão se baseando em Anthem, e, tipo, se eles mudaram completamente, reiniciaram duas vezes já o projeto de Dragon Age 4, estão começando do zero depois de Anthem, com a EA mandando eles fazer coisa online de monetização a longo prazo, a gente imagina que vai ser um Anthem 2.0. Porque Anthem tinha decisões, mas são decisões inúteis. São decisões que só aparecem em um diálogo com o NPC que não tem nada a ver com a história, e os diálogos não mudam nada, velho. Os diálogos não mudam nada. É tipo aquela... É típico aquele diálogo que você fala com o cara, aí você fala, tipo, ah, eu quero isso. Aí ele fala, tá bom, toma. Aí se você fala, não, eu não quero isso, aí vem outra fala do personagem dizendo, tá, mas você precisa disso. É tipo isso. Tá ligado? Ele te obriga de qualquer jeito, independente se você escolha sim ou não. É basicamente isso. Eu acho que acabou a decisão de Dragon Age sabendo disso, que eles querem fazer um jogo totalmente online. E eu acho que a declaração do próprio desenvolvedor que você falou aí, é a prova disso. E até esse desenvolvedor disse que ficou triste por essa reinicialização, porque eles já tinham muitas coisas prontas, cara. Por exemplo, ele disse que já tinham todo o sistema de armas pronto do jogo. E isso tudo foi pro saco, entendeu? Porque não faz mais sentido. A história já tava desenvolvida. Foi pro saco também. Acabou. Sabe? Eles vão começar do zero, e agora sabe lá quanto tempo, né? Você que tá compreendo a saga sabe o que aconteceu com a BioWare e o Enter. Os caras ficaram cinco anos ali discutindo ideias, ninguém tomava decisão nenhuma, e o jogo não tava sendo produzido. Dragon Age 4 vai começar a ser produzido agora, ou daqui cinco anos? Quando que vai começar? A gente não sabe, velho. A BioWare tá com sérios problemas. Será que eles vão começar a ser produzido depois do trailer? Né? Será que eles vão lançar o trailer agora de Dragon Age 4, e daí vai ser tipo a base pra galera conseguir entender o que é o jogo? Porque, né, Enter foi assim. Então, cara, é complicadíssimo. Eu, eu, sério. Hoje em dia, a BioWare pra mim, caiu no meu conceito, e eu acho que eles precisam de uma grande mudança, principalmente em botar algumas pessoas lá dentro que tomem decisões. Porque se no Mass Effect Andromeda teve isso, se no Anthem teve isso, sabe? A mágica, aquela magia da BioWare, do final de desenvolvimento, que no final tudo vai dar certo, acabou. Acabou, não tem, não tem mais magia nenhuma. Acabou, gente. Eles precisam de pessoas competentes lá dentro, dizendo, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e produzir, cara. Porque se você pensa muito, você tem muitas ideias na cabeça, você não organiza isso, e se você não começa a produzir, você fica louco, velho. Mano, a gente teve demissões em massas, pessoas com depressão, pessoas tendo stress livre, que é tipo, folgas forçadas, porque o médico falou que para a sanidade mental dele ele tem que descansar. Olha, olha o nível que chegou a BioWare, velho. Tudo por causa dessa ideologia horrorosa de que no final dá tudo certo, é só correr, é só você se dedicar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vocês têm que tomar decisões desde já. Não é assim. Imagina se ele tivesse desenvolvido por seis anos. Ia ser incrível, né? Ele teria sido um jogo bom, incrível, mas não, ele foi feito em nove meses, cara. Não é possível. Não é possível que o Dragon Age 4 também vai ser assim. O jogo já foi reiniciado duas vezes, e é tão triste, cara. Porque como você falou, um cara falou que ele ficou triste porque aquele jogo que eles estavam planejando fazer nunca mais vai acontecer. Foi jogado fora e agora vai ser um game online diferente, não é? Dá para perceber na fala dele que ele achava que seria um bom jogo aquilo que eles tinham. Exato. Se ele está se lamentando é por causa disso. Se um desenvolvedor diz ah, a gente reiniciou porque não estava bom é uma coisa, mas o cara chega e fala nossa, eu estou triste porque não vou poder mostrar para vocês o jogo que eu estava fazendo, sabe? Né? Foda. E ele ainda falou que, tipo, parecia que as coisas estavam indo bem. Ele falou que ainda, tipo, as coisas estavam andando, decisões estavam sendo tomadas, pareciam que as coisas estavam indo bem. Uma das reinicializações foi a merda de Anthem, para vocês verem. Porque toda a equipe teve que ajudar na pilha de lixo pegando fogo que era o Anthem, tiveram que ir lá apagar o fogo e agora eles voltaram de novo, mas vão começar do zero, sabe? E o pior, quando começaram a desenvolver Dragon Age 4, eles pegaram todos os códigos, toda a engine, tudo do Inquisition. Ele ia ser feito em cima do que fizeram em Inquisition. Agora, quando reiniciaram depois do Anthem, eles vão começar do zero com os códigos do Anthem. Ou seja, não vai ter nada do Inquisition original. A gente vai ter um Anthem com dragões, velho. Não é isso que a gente quer. E as micro transações que eles vão meter, velho? É tipo, uma armadura é paga? Tipo, ah, a skin é para poder pintar que é tanto dinheiro? Ah, a textura é tal? Tipo, mano, eu não quero isso. A gente não espera esse de um Dragon Age, a gente não espera esse da Bioware. E eles estão forçando, eles estão metendo, velho. Sabe? É triste ver que a história está se repetindo pela bilionésima vez. Rolou em Inquisition, rolou em Andromeda que foi um fracasso, rolou em Anthem que foi um fracasso. Será que vai rolar de novo no Dragon Age 4? Vai ser outro fracasso, mano? Talvez uma das coisas melhores que acontecesse na indústria, assim, na minha opinião, seria a Bioware se desvencilhar da EA como a Band saiu da Activision. Com certeza. Seria a melhor coisa, porque aí eles não iam ter que ficar se metendo. É engraçado, White, bem lembrado, que no artigo do Jason, ele fala que um dos desenvolvedores, inclusive a grande Bioware em si, acredita que eles são a ovelha negra da família. Porque, tipo, dentro da EA, todo mundo lá é online, é monetização. Eles acreditam que a Bioware não tem nada a ver com a EA, porque, tipo, eles são RPG, velho. Eles não tem nada a ver, tá ligado? Eles acreditam que os executivos da EA nem estão ligando para RPGs. Ou seja, se a galera que trabalha na Bioware acha que a EA não está nem aí para eles e que eles não deveriam estar ali, imagina a gente, mano, que está vendo tudo isso por fora, sabe? A melhor coisa que ia acontecer é realmente a Bioware sair, se desvincular e, tipo, virar uma CD Projekt Red, sabe? Lançar os próprios games e acabou, velho. Mas, infelizmente, parece que não vai ser o que vai acontecer. Parece que eles vão continuar tendo que trabalhar com a EA, essas cagadas vão continuar rolando. E a gente só espera que eles aprendam com os erros do Anthem, que eles aprendam com a saga Anthem e eles começam a tomar decisões e eles, por favor, não caguem na história, mano. Sabe? A gente já viu games de RPG indo para o online e virando a merda que virou, sabe? Anthem, mano. Anthem podia ter sido um... Mano, pensa Anthem sendo um jogo single player. Que foda que ia ser. Sei lá, pega a sua maxi, toma decisões, altera o mundo. Mas não, velho. Eles tinham que ter feito exatamente o que eles estavam pregando, que a Bioware, ela constrói os seus mundos de acordo com a sua história. Sim. Eles fazem a história do jogo e depois constroem. Entendeu? Só que daí eles não tinham tempo para construir uma base boa, no caso, uma história boa. Então eles construíram uma história fraca, né? Tanto é que Anthem ia ter várias cidades e a gente só tem, tipo, o Forrest Tarsis. Só. Tipo, eles tiraram tudo porque não tinha mais como fazer. Não tinha um local para você mostrar as skins no Anthem. Os caras criaram uma salinha para você aparecer lá com a sua skinzinha. Então, assim, os caras, eles tinham... eles têm uma ideia, só que não estão botando em prática, né? Só sei que ferrou. Dragon Age 4, a hype está zero. Eu não vou criar expectativa nenhuma por esse jogo. Não dá para a gente criar expectativa com esse jogo. Na verdade, com nenhum jogo da Bioware atualmente. a minha expectativa vai estar negativa, na verdade. Exatamente. E, tipo, o que a gente pode fazer é torcer pelo melhor, cara. É esperar que não seja um Anthem com dragões, velho. Se os caras da Bioware estão zoando que o Dragon Age 4 vai ser um Anthem com dragões, imagina o que sobrou para a gente. A gente está fodido, mano. Ah, é triste ver isso. É triste ver isso. Na moral. Então, assim, eu quero saber o que vocês acham, vocês que estão ouvindo tudo isso, o que vocês acham dessas notícias aí da Bioware do novo Dragon Age? Vocês acham que tem salvação? Vocês acham que vai ser realmente um Anthem com dragões? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse novo Exposed que a Bioware levou novamente. E parabéns de novo, cara. Eu não consigo apreciar o quanto que o Jason Schreier está fazendo um puta de um trabalho falando com esses desenvolvedores, esses desenvolvedores corajosos que têm a coragem de ir lá e falar, botar para fora todas as mentiras que estão rolando. Tem que expor o que está acontecendo? Sim. Porque senão a indústria não melhora. Então, galera, deixe a sua opinião. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central, beleza? De novo, muito obrigado a todos que estão ajudando na campanha do Playstation 4 e bora que bora conseguir esse PS4 para fazer análises, beleza? Enfim, quem falou aqui com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.